Parece mágica, mas olha, essa parede aqui foi transformada, que é atrás de mim, em poucos minutos com direct borrachas, a famosa placa 3D. Sabe aquela parede sem graça que você olha todo dia para a sua casa e fala, não aguento mais, lá no seu escritório? Você pode modificar, gente, em menos de duas horas, essa parede aqui foi transformada, ou seja, você mesmo pode fazer essa instalação. Sabe por quê? Tem a parte do lacre atrás que você retira e você mesmo pode colocar. Olha como é que fica bacana esse efeito aqui, gente, material ABS, super resistente e são 10 modelos para você escolher com cores diversas e dá um efeito fantástico. Sabe o que é legal? Que eles despacham para todo o Brasil, preço melhor ainda. A unidade está saindo R$10,00, R$10,00 a unidade da placa, está certo? Isso comprando a caixa com 22 peças. Gostou? Já nota o WhatsApp, 938019885, você pode vir pessoalmente aqui no Showroom, que é esse que eu estou gravando. Rua Fernando Falcão, 1111, 12ª da área, directborrachas.net.br. Já acessa, eles despacham para todo o Brasil.